Lift, Scoop, Robôs e Leia Estão indo pro parquinho Vamos lá! Vamos brincar, carros vamos montar Motor, roda e capô Venham brincar com o Léo, mas que diversão! Léo! Léo! Léo o caminhão! Os veículos e os robôs estão passando o dia na fazenda Scoop está brincando com os cavalos Cavalinhos, venham fazer um lanchinho Os robôs construíram uma pista de corrida no campo Todos querem vencer Salto sobre a rampa Os carrinhos estão indo muito rápido Uma curva de cento e oitenta graus Kabum! Um acidente! O carrinho azul caiu dentro de um fardo de feno Não riam, por favor! Léo, Leia e Lift estão jogando bola Ixi, a bola acertou o telescópio A gente vai ver estrelas quando escurecer? Hoje não! Tenho que acordar cedo e ainda chegar em casa Mas e se a gente passar a noite na fazenda? Parece que os robôs gostaram da ideia Quer saber? É uma ótima ideia! Vamos construir uma casa na fazenda! Para todo mundo Mas primeiro vamos comer algo! A construção da casa exigirá uma boa preparação Quantas partes? A casa vai ser enorme! Assim cabe todo mundo! O pessoal começou a montar as partes Elas são pesadas Mas todo mundo quer muito passar a noite na fazenda Os robôs também estão ajudando a construir a casa Essa é a entrada Acima de cada porta há um arco A casa nova vai ter muitas janelas diferentes Essas são compridas Essa é retangular E essa é redonda Incrível! O robô não quebrou nada As portas estão no lugar A rampa A poltrona Não se esqueçam da cozinha Os robôs foram atrás da cozinha Enquanto isso O trabalho continua O robô vermelho está operando o guindaste E terminando de montar o telhado Sobe E desce novamente Cada parte tem que estar no seu lugar As portas no primeiro andar O telhado Suportes para marquise de vidro Não se preocupe, Leia Os suportes vão segurá-lo É uma varanda para o telescópio E uma varanda para o telescópio Com algumas grades bem verdes Uma varanda? E como vamos subir lá? Por que o robô está rindo? Ui! Ele está levantando o scoop Com o gancho do guindaste Ele está preso Precisamos de um elevador Ah, uma rampa Os caminhões foram atrás de uma rampa Scoop mal pode esperar para eles voltarem Leia, Léo Escolha um deles Qual é a rampa para a sua casa? É essa Vamos salvar o scoop Leia, veja Isso é muito lindo Pessoal, acelera O scoop está esperando Ele está cansado de ficar na varanda A rampa já está no lugar Pode descer, escavadora Você pode ficar aí Agora quem vai ver essa rampa de perto é você Acalme-se, Scoop O robô só estava brincando O lift trouxe o telescópio para a varanda A casa ficou pronta Hora da festa do pijama Descansem, amiguinhos Desc Diaz Com as ix Descansem, amiguinhos Desc month Desc necklace